Tava arrumando as suas roupas Que se esqueceu no meu guarda-roupa Seu mole é tão rosa e aquela sua toca Uma foto de quando cê tava louca Por favor diz quando volta Se soubesse o quanto cê faz falta Deixei o retrato com sua foto na sala Desde que foi eu não penso em mais nada É só me dar um motivo porque vazou Foi embora do nada, cê nem me avisou Me escolhe entre a gente que te afetou O que eu faço com o vazio que cê me deixou E no meio onde sou todo, onde tá o amor? O casamento na praia que cê me jurou Tô te ligando agora, atende por favor Volta que eu prometo que eu conserto tudo Não tem sentido sem você no meu mundo Te quero perto por cada segundo Te levo pra longe daqui Uma viagem pra qualquer lugar Faço de tudo pra poder te ver sorrir Só diz que volto e dessa vez vem pra ficar Let's go Minha camisa ainda tem seu cheiro Me diz bem se ainda temos tempo Se quiser voltar, deixei a porta aberta pra você entrar Tudo tem seu tempo e agora acabou Me disse pra você existe o mesmo amor Chove toda vez que você não vem O clima não é o mesmo aqui dentro, amor Você une as coisas mais lindas Te vi chegar de lata minha pupila Foi embora e deixou a minha camisa com o seu cheiro Então volta Volta que eu prometo que eu conserto tudo Não faz sentido sem você no meu mundo Te quero perto por cada segundo Te levo pra longe daqui Uma viagem pra qualquer lugar Faço tudo pra eu te ver sorrir E diz que volto e dessa vez é pra ficar Volta que eu prometo que eu conserto tudo Volta que eu prometo que eu conserto tudo Volta que eu prometo que eu conserto tudo Não tem sentido sem você no meu mundo Te quero perto por cada segundo Te levo pra longe daqui Uma viagem pra qualquer lugar Faço de tudo pra poder te ver sorrir Só diz que volto e dessa vez é pra ficar Volta que eu prometo que eu conserto tudo Volta que eu prometo que eu conserto tudo